Corujinha Vlog Rapaziada, bom dia, bom dia pra mim Tô indo ali carregar agora Antes de começar esse vídeo eu quero falar pra vocês aí Coloca aí Edito, coloca aqui no cantinho Né, a foto da bênção aí Que vai lhe ajudar E se você quer saber mais detalhes Entra lá no meu Instagram Tem um link aí na descrição Da foto, né, na foto lá que tem Todas as regras E também Do WhatsApp que você pode tirar todas as dúvidas Lá na assessoria, beleza? Vamos que vamos Rapaziada, a gente tá chegando aqui Aqui ó, na BR 040 Aqui Eu não sei como é o nome desse lugar não Sei que é onde se encontra aqui A 040 com A135 aqui Agora a gente vai pegar uma rodovia Pista dupla Pedagem um pouco mais barato Porque esse daqui da 135 Tá um horror de caro 43 reais cada praça de pedágio É um robo Cinco eixos aqui a carreta Imagina no nove eixo Dá mais de cem conto, né? Dá quanto? Dá quase cem conto aí Se for um nove eixo, né? Na carreta cinco eixos Tá dando Tá dando 43 Imagina uma A nove eixo A 8,70 cada eixo Mas eu boto aquele áudio De Jotinha Tem quem aguente Tem quem aguente Um negócio desse Tem quem aguente Um negócio desse Tem quem aguente Pelo amor de Deus Era bom a editor Botar o áudio de Jotinha Junto aí, ó Tem quem aguente Tem quem aguente Não tem quem aguente, não E ainda mais Essa pista aqui é simples Não tem nada Dupla aqui não Pra melhorar A via, né? É tudo pista simples Pista simples, simples, simples Aí do jeito que cês viram É muito dinheiro Tubarãozada Fora o da 116 Também ali Não tá valendo nada É muito caro Essa pedajada aí Do jeito que tá as coisas Todo dinheiro É muito dinheiro Mas vamos que vamos 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 ao encontro ali Da 0,40 Aí, rapaziada Aqui é o encontro Da 135 Com a 0,40 Vai passar por cima Da 0,40 Aqui E pegar uma alçazinha Pra já cair nela, né? Pra quem não conhece A direita Vai sentido Brasília Esquerda Sentido BH BH Sete Lagoas E aí Não deu pra ver não, né? Tá comparando Os preços aqui Dos combustíveis Porque do jeito que tá Não tá podendo vacilar não Umas placas aí Brasília Sete Lagoas Belo Horizonte Vai pegar sentido Belo Horizonte É esse pedaço aqui Dentro Quando eu comecei a rodar Pra cá Que é desse jeito Cadê a 135 Aqui eu já sei o que, ó Aqui nem a 0,40 Que é fácil E nem a E nem o pedaço Da 135 Que deve ser praça diferente, né? Concessionária Diferente, aliás Aí uma deve ficar Jogando pra outra Porque sempre faz Essa porcaria aqui, ó Nunca ajeita Aí tem que amarrar Amarrar o carro todo E não enforca gado Desenfoca gado Cai tudo Mas é isso aí Amor que vamos Cair na 0,40 Que ia roxar Que São Paulo Tá logo ali, né? Fé em Deus De manhãzinha Eu quero estar lá No São Paulo Acho que não dá tempo não Dá uma ilha Mas não vai gastar ainda Pra botar o escapamento Vai demorar, né? Não vai nada É ligeiro o baiano, né? É, ele é ligeiro O baiano Que faz o serviço Pro meu soco Pra Marinaldo A primeira vez que eu vou fazer Alguma coisa com ele Mas Maíra disse Como é ligeiro Trabalhar com ele Maíra disse Como trabalha bem Vamos ver, né? Vamos ver a modificação Como é que vai ficar Do direção Aí, galera 0,40 Eu mostrei Quem vai sentir do Brasília Olha o céu Que lindo Quem vai sentir do Brasília Capital dos corruptos Dos políticos ladrão Que não faz nada Pra ajudar a gente Vamos comparar O preço do óleo Aqui no posto Que a gente abaixa E continua Abaixa pra ver a diferença Que dá Vamos tentar ver o preço Tá? Tem uma placa Falando pra retornar Vamos ver aqui Vamos tentar ver o preço Tem uma placa Deixa pra ver Ah, deixa pra ver Seis e trinta e quatro Seis e trinta e quatro Dá a diferença de quanto? Quase dez centavos Quase dez centavos Do jeito que tá as coisas hoje Viu, negado? Do jeito que tá as coisas hoje Tá fazendo diferença Quando eu voltar Eu vou lembrar De abaixar lá Naquele mesmo posto Fazer as contas Pra voltar pra chegar lá Fazer as continhas Matemáticas Pra baixar esse solar Aqui é a 0,40 Rodovia duplicada E o pedágio é mais barato Do que a 1,35 Aí dá pra entender Um negócio desse Não dá não E a 1,35 Pista 5 Você paga um pedágio Com caro danado Mas não tem ninguém Pra ver essas coisas A gente tá sozinho Aí no meio do mundo É meu compadre Não vou perder minha embalagem Não Vamos falar que tem um amigo Mas é isso aí galera Vamos que vamos Fazendo as continhas Pra tentar se sair Melhor Rapaziada Graças a Deus Chegamos aqui No Belo Horizonte Estamos atravessando aqui A cidade de Belo Horizonte A terra aqui tudo certo Vou vir correspondendo A gente tá atravessando a cidade aqui Pra chegar ali em Bertin Ali em Bertin É encontrar a mozão ali Pegar uma encomenda minha Que tá com ele E apertar as munhecas Deixar um abração aí Pra toda a galera De Contagem Belo Horizonte Pertinho Região aqui Vamos que vamos Tá mais perto Do que longe Vamos chegar lá No São Paulo A viajada Já tá quase toda concluída Até aqui Tudo em paz Tudo normal Olha o preço Do combustível aqui Dentro de Belo Horizonte 6,29 S500 Tá o preço da BR Também Tá até mais barato Do que na BR Só vi um posto De 6,29 O resto é tudo 6,34 6,30 e tanto Mas é isso aí Bora que bora Vamos atravessar o Belo Horizonte Aqui Chegar ali no Bertin Encontrar a mozão E acabar a viajada Lá no São Paulo Não dá uma adiantada Hoje É uma parte da noite Amanhã cedinha A gente tá lá no São Paulo Rapaziada Deu tudo certo Tamo saindo aqui Passando Bertin Cidade que mozão Moro aqui Fui lá na casa dele Tomei uma água Peguei uma encomenda Que ele Que ele Foi retirar pra mim Quebrou um galhão Danado pra mim mesmo Então vamos acelerar A Roma A São Paulo Mas tem uma paradinha Ali no Cláudio Ainda Pra Eu falo no Cláudio Não é um cara não Viu a cidade Vai a gente fazer O escapamento Aqui do Rovinho E deixar o bicho Original Que agora ele tá diretão Que agora ele tá diretão Ele vai deixar original Daqui a pouco Quem quiser conferir aí O diretão do bicho Pode acompanhar os próximos vídeos aí Os próximos capítulos que Que vai sair Que vai sair nessa Netflix De macho De cabra macho Igual um inscrito comentou aí Ele falou Rapaz aqui é a novela de homem Viu Aqui é a novela que homem assiste A Netflix de macho A novela de macho Ele voltou bem assim Ele tá doido Mas vamos que vamos Devagarzinho Sem pressa Que vai dar tudo certo Já deu até aqui Tem que manter o pensamento Positivo 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 Rapaziada Escutem bem esse som aí Escutem bem esse som A melodia desse motor Que é a última vez É o último vídeo Que vocês vão ouvir aí Dele assim né Silencioso Escutem bem A gente já tá se aproximando Aqui do lugar Onde a gente vai Mexer no escape Aqui do Volvo E esses são Os últimos quilômetros Com essa melodia Daqui pra frente Agora vocês vão ouvir Um barulho mais agressivo Aí nos vídeos aí Rapaziada A gente já tá aqui A Maíra tá morrendo de sono ali E de frio também A gente tá Onde é aqui Maíra? Carmópolis Já sei que era Carmópolis Carmópolis Ó a vadia aí ó O nome da cachorra é vadia Ele tá aqui em Carmópolis Carmópolis de mim né É Quando eu tava com as caixas Eu ia carregar um tomate Primeiro avião Voltando com as caixas Eu vim pra Belo Horizonte E saiu essa carga aqui Uns tomates Mas tá aí galera O escapamento Que a gente vai mudar Vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar ali E vocês conferirem O último vídeo Dele silencioso né Vocês vão ver Como é que vai ficar agora Com o diretor Então vamos botar o bicho Pra estralar Esse caminhão aqui Tá carregado sucata Também acho que carregou Lá no mesmo lugar Mas vamos lá Vamos que vamos Vamos trabalhar Fiz o homem aí ó Vim trabalhar de madrugada Meia noite Meia noite e pouquinho aí Ele veio quebrar esse galho Pra gente E o tempo tá corrido E não deu tempo Fazer em outro canto E Marinaldo também Já faz o serviço aqui né Pai de Maíra Digamos fazer lá Que vai dar certo né Ficar do jeito que eu quero Tá se preparando ali Pra começar o serviço Eu vou mostrar pra vocês aí O passo a passo Então é isso aí rapaziada Tá aí ó Primeiro cano ali Já tá no chão Aquilo ali A gente vai aproveitar Aquilo ali Vai cortar ali Pra ficar reto E cortar na curva ali Pra gente aproveitar ele A gente tá aqui No Baiano Escapamento KM 500 e quanto Que ele disse 580 588 Aqui na Fernandias Em Carmópolis de Minas Poxo aqui é um vale verde Também É aquele mesmo da serra lá Isso Sabia não No poxo vale verde No quilômetro Quilômetro Quinhentos 588 588 O homem veio lá da Bahia Só fez os escapamentos Pro povo aqui em Minas Vamos ver o número dele ali Esse aqui é o número dele Que é empresário de escapamento Aqui na Fernandias Escapamentos em gerais Aqui na Fernandias Quilômetro 588 Poxo vale verde Tá isso aí rapaziada Tá aí o bojo Já Fora Passar um cano Por dentro dele Ele tá meio silencioso ainda Passar um caninho Por dentro dele Pra ele ficar Diretão Total O Baiano Começa a meter lixo Aí ó Meter a lixadeira Vai deixar o bichão No talento Ó Becker Rapaziada, é mais ou menos assim Ele vai ficar o cano do Eniel agora Vamos ver se ele é visual não Esses dois canos ali Eram os que estavam embaixo do tanque A gente aproveitou Pra fazer a continuação deles E a gente vai jogar eles embaixo do tanque Saindo dali até aqui embaixo do tanque Ele não vai ficar um boiadeiro mesmo não Porque o boiadeiro tem que ir até o pé do pneu ali A gente vai matar ele bem ali em cima do tanque Ele tá ficando mais ou menos assim No caso aqui eu vou ter que colocar só essas duas ponteiras Que é o detalhe Os canos ali a gente tá aproveitando Que tá embaixo do tanque Ele já perdeu o brilho também O cromo A gente tá aproveitando ele E aquela ponta ali É a ponta que saia A fumaça Ele juntou as duas ali Depois ele vai abrir Pra poder fazer A conexão com o cano direto ali Vai sair as duas aqui Qual é o nome dessa manobra aí Baiano? Tu disse é Pé de boneca Perna de boneca Perna de boneca Eu pensava que ele ia fazer de outro jeito ali A junção das duas né Pra virar As duas virar uma no caso Ele fez de um jeito mais fácil ali ó A saída de fumaça de cada um Ele juntou as duas Depois corta ali E faz um Um fezinho Pra tudo ter um jeito né O baiano O baiano dos escape aí ó Aí ó Um jeito bem mais simples aí De fazer a A ponteira boa Pra Cada tanto trabalho com a ponteira Ele sabe fazer Abri o buraco ali e tchau Só colocar o canão ali Pra sair agora